Vamos lá, gente! Mais informações do nosso Fluminense aqui no Hora do Flu. É, meu amigo, hoje um dia bem agitado, mas é isso. Hora do Flu sempre te informando sobre o seu nosso Fluminense. Bora! Alô, torcida tricolor! Vamos lá, porque tem muita coisa pra gente falar aqui no Hora do Flu. Tem notícia boa aqui, boa demais. Vamos falar sobre Keno. Será que Keno pode estar deixando o Fluminense? Olha, eu vou trazer a sua memória, algo que a gente já falou um tempo atrás, mas olha só. Se inscreva aqui no canal, Hora do Flu. Ative o sininho tricolor, já passou aqui, meu filho. Passou um negocinho, então se inscreva. Ative o sininho tricolor também. Peço, gente, mesmo pra que você clique no like. O like ajuda muita gente aqui. É importante demais o seu gostei, então clique e ajude a gente, tá? Prazer enorme, como eu sempre falo, ter você aqui comigo. Vamos lá! Queridos, saiu hoje uma informação que o Bahia teria o interesse no nosso querido Keno. Lembrando que, de vez em quando, o Keno é sempre falado lá no Bahia, né? Ele é baiano, tem uma identificação com o Bahia, obviamente, né? Então, olha o que aconteceu nessa notícia aqui. Muita gente me engiou, né? Ó, Bahia quer atacante do Fluminense e cogita realizar proposta de compra, meu amigo. Em 33 anos, contrato com o Flu até 2025. Então, assim, a gente sabe hoje, se tu me perguntar, Thiagão, mas o Bahia tem dinheiro pra comprar o Keno? É, rapaz, o Bahia agora é do Grupo City, o mesmo grupo que é dono do Manchester City ou Manchester City, né? São vários grupos, são vários times bem importantes que eles têm e agora eles são dono da SAF do Bahia. Então, sim, o Bahia hoje em dia tem condições de fazer compras, né? De comprar aí bons jogadores. E o sonho de ter o Keno já tem um bom tempo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Enquanto o Fluminense negocia por Clayson, o Bahia tenta tirar o atacante do Tricolor e formou o portal Gol, né? Que o Clube Nordestino voltou a ter interesse em Keno e está disposto a apresentar uma proposta oficial para tirá-lo nessa janela do meio do ano. Então, assim, existe essa vontade de lá. E, continuando, vai dizer que o Grupo City, que administra o Bahia, foi consultado pela direção esportiva, quando a possibilidade de fazer uma oferta por comprar o Keno. A ideia é adquirir o valor semelhante ao que o Flu pagou para tirá-lo do Atlético Mineiro. Algo em torno de 1 milhão de euros, né? Cerca de 5 milhões de reais. Gente, isso aqui é dinheiro, assim, é bem barato, né? Assim, pensando no City, 5 milhões de reais é bem baratinho. É bem baratinho para eles. Com certeza teriam essa grana aí. Agora, será que vale a pena o Fluminense negociar o Keno? Também tem uma outra informação sobre o empresário do Keno falando sobre isso aqui. Então, fica comigo porque tem bastante coisa aqui ainda nesse vídeo, tá? Olha só, Keno ainda não deu qualquer sinalização sobre uma eventual transferência, mas já foi informado sobre o interesse do Bahia. Quando, da contratação pelo Fluminense, o Clube Nordeste havia tentado a contratação. Lembra que eu falei para vocês? Que quando o Fluminense tentou a contratação do Keno, né? E depois veio a conseguir, o Bahia também estava no jogo, né? Querendo muito o jogador. O Keno é tipo aquele jogador que o Bahia sempre quis, né? E quer a volta dele no Bahia, né? Então, assim, é algo que é da vontade deles há muito tempo. Porém, entretanto, todavia, o nosso querido empresário do Keno falou isso aqui. Zero chance, tá? Diz empresário sobre a possibilidade de Keno trocar o Fluminense pelo Bahia. Atacante tricolor foi especulado no Clube Nordestino. Vamos ver o que ele vai falar. Abre aspas para o nosso querido empresário do Keno. Zero chance. Keno esteve em Salvador pela folga que teve e por ter família dele aí de Salvador, disse ao Info Bahia, tá? Então, assim, o Keno estava lá, na Bahia, porque ele tem família lá e ele é identificado lá. A gente sabe disso, né? E o que acontece aqui é o seguinte. O empresário negou, né? Falou assim, zero chance, zero chance. Eu não estava muito crente dessa... Não do interesse do Bahia, mas que o Fluminense venderia o Keno. Por quê? Porque eu acho que ele está feliz aqui, né? Eu acho que ele vem sendo utilizado, está saindo de uma lesão agora. Para mim, o Keno, no sistema do Fernandinho, estava fazendo falta, né? Ele estava voltando agora, né? Bem devagarzinho. Na realidade, voltou no último jogo contra o Goiás, né? Então, calma. Agora, o empresário do Keno, ele é um pouco famoso em negar uma coisa e depois aquela coisa acontecer, tá? E isso aconteceu com o próprio Fluminense. Deixa eu colocar na tela aqui uma informação de 2022, tá? Que o empresário do Keno disse o seguinte, ó. Empresário do Keno nega qualquer tipo de proposta pelo atacante e crava a saída do Atlético Mineiro. É impossível acontecer. Então, assim, quando o Fluminense estava tentando a contratação do Keno, o empresário deu uma entrevista e falou que era impossível o Keno sair do Atlético Mineiro. Ele não ia para lugar nenhum. Por quê? Como diz aqui essa notícia antiga, vai dizer que nos últimos dias o jogador teve seu nome vinculado a Fluminense e Grêmio, né? Que tinha o interesse em comprá-lo em 2023. E o Fluminense comprou ele. E ele veio para o Fluminense. Então, assim, o que o empresário do Keno fala, eu não anoto, tá? Não anoto. E eu aprendi isso no meio do futebol, né? Às vezes, assim, o empresário fala uma coisa e você fala, ah, não, o empresário negou, pô. Então, não tem nada. Ih, meu amigo, não vai nessa não, porque essa daí, você vai surpreender no meio do futebol como as coisas mudam muito rápido e como, infelizmente, os caras falam mentira. Infelizmente, caramente. Na cara dura. Falar, não, não tem nada, não tem nada. No outro dia, tá fechando. Então, assim, o interesse do Bahia no Keno faz muito sentido, porque já é algo antigo, já é algo de muito tempo. E uma coisa que me assusta um pouquinho é o seguinte. Vamos lá, vamos lá. Eu vi muita gente falando assim, Tiagão, mas dá pra vender o Keno. Tá tranquilo, vender o Keno, né? Zero problema. Bom que o Fluminense não vai pagar o salário dele até 2025. Não tem pra que ficar com o Keno. Pode vender. Vende, vende o Keno, né? Só que você entendeu a movimentação do mercado do Fluminense hoje? Hoje, o Fluminense, né? O Porto NetFlow, né? O site NetFlow, trouxe a informação que o Fluminense negocia com o Clayson. Meu amigo, o Keno, perto do Clayson, é o Ronaldinho Gaúcho. Então, não dá não. Não dá pra negociar o Keno. Ah, não, mas se tu negociar o Keno, a diretoria do Fluminense vai trazer outro nome. Poxa, gente, sério. Em pleno 2023, em pleno 2023, as contratações do Fluminense não fazem sentido, né? Então, eu trocar o Keno pelo duvidoso é ruim, né? A gente fica no escuro. Não tem como saber. Então, assim, não acho que seria uma boa o Fluminense vender o Keno, não, tá? Eu não venderia. O Fluminense tem um jogador aí. Ele é um jogador que já, né? Que tem, pelo menos sabe jogar futebol. É aquele jogador que a gente sabe que, tecnicamente, pode esperar alguma coisa dele. Ele vai driblar o cara, vai chegar na linha de fundo, como ele fez contra o River Plate, né? Pra mim, foi um jogaço. Ele tava jogando muito bem, pena que se machucou. Eu não venderia o Keno, tá? E existe o interesse do Bahia mesmo, tá? Aí já é uma informação minha, tá? Que eu consegui ver. É que existe o interesse do Bahia, mas já é um interesse antigo. Não sei se eles vão, de fato, procurar o Fluminense. Porque, como o Keno tem contrato, precisa procurar o Fluminense. E eu não sei se o Keno tem interesse de ir, né? Isso realmente eu não sei. O empresário nega, mas esse empresário do Keno aí dorme livre. Ele falando em nada, pra mim, não muda, né? O que a gente tem que pensar é, se o Keno sai, faz o quê? E se ele falar, pô, Fluminense, só agradeço, mas eu quero ir pro Bahia. E aí, o que a gente faz, né? Tendo que os nomes especulados aí não vêm agradando a torcida tricolor, né? Como o nome do Clayson, por exemplo. Ninguém gostou. Vejo muita gente criticando. Especialista. Gente que acompanha o jogador, dizendo que é uma contratação que não faz sentido. Pelo que eu lembro do Clayson, ele não resolve o nosso problema. Aí a gente ainda vai vender aquele que tá aqui, que pelo menos nos ajuda. Que é o fato do Keno. Outra questão pra gente terminar o vídeo aqui. Caso o Keno seja vendido pro Bahia, o Clayson vira o nosso titular. Aí é isso mesmo, né? E aí? É isso? É esse o time? É isso aí? É esse o time que a gente falou que vai brigar pelo Libertadores? Sério? Assim. Eu de verdade fico bem assustado com essa movimentação do Fluminense no mercado. Esperava algo totalmente diferente. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, sobre o Keno, Deus me livre, gente. Não negocia o Keno, não. Ah, mas vai pegar um jogador do Bahia, não sei o que. Qual jogador? A Demi? Que é mais novo, porém não vive um bom momento também. É complicado, meus amigos. É complicado. Então, assim. Existe realmente o interesse do Bahia no Keno. Agora, se o Bahia vai chegar ao Fluminense, a gente não sabe. O que me garantiram é que, até agora, o Bahia não procurou o Fluminense em nenhum aspecto para a negociação com o Keno, tá? Não existiu isso. Não existiu. Não sei se está rolando alguma coisa entre Bahia e Keno, né? Mas o Fluminense me garantiram que o Fluminense não sabe de nada em relação ao Keno e que o Bahia não chegou ao Fluminense, tá? Essa é a informação. O que não muda nada também, né? Não muda nada porque chega daqui a pouco, começa uma negociação. Daqui a pouco abre uma negociação. Daqui a pouco o Bahia procura o Fluminense, entendeu? Então, assim, vamos com calma, vamos ficar com uma lupa em cima dessa situação e eu não acho que, no caso, o Keno queira sair ou deva sair ou eu concordo com essa saída. Eu, sincero, não concordo não, tá? Mas vamos lá. Gente, se inscreva aqui no canal, deixe o like e muito obrigado pela presença de todos vocês. Sério, é um prazer enorme ter vocês aqui, meus amigos. Vocês são sensacionais. Não esqueça de se inscrever e digo mais, tá? Tá rolando um vídeo aqui. Se você ainda não viu, assista, que está muito importante também. Um beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau e valeu, pessoal.